Quem é aposentado não precisa mais fazer a chamada prova de vida presencialmente no INSS. E é lá que está ao vivo a repórter Ariane Cândido. Ariane Cândido, uma coisa que deveria já ter sido tomada uma atitude há muito tempo, né? Tanto humilhação, eu me lembro bem quantas pessoas já não foram humilhadas. Até ali em estado, né? Sei lá, gente. Acamadas, tem que presencialmente no INSS, agora vai mudar. Ainda bem, né? Como você mesmo disse, Silvia, bom dia pra você. Bom dia pra quem está assistindo a gente. Ainda bem que isso aconteceu, já deveria ter sido feito há muito tempo. Agora vai ser tudo online, tudo com cruzamento de dados, né? Que já existem aí em dados públicos, né? Municipais, estaduais, federais. Então, agora a pessoa não precisa mais sair de casa. Coisa que já deveria realmente ter acontecido há muito tempo. Porque, pra se ter uma noção, Silvia, são 5 milhões de beneficiários que são acima de 80 anos. Então, pensa, às vezes a pessoa já está ali acamada, tem, né, algum tipo de problema de saúde que impede ela de estar circulando, assim. Então, realmente é uma mudança necessária. Nós vamos conversar aqui ao vivo com o Gilson Cardoso Alves, que é analista do Seguro Social. E ele vai tirar as nossas dúvidas em relação a isso. Como que fica agora? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, essa prova de vida, essas novas portarias que foram editadas pelo governo federal, ela vem a facilitar a vida dos nossos cidadãos por todo o Brasil. Ela, pra que valide essa prova de vida, a necessidade que o segurado tenha praticado algum ato anterior aos 10 meses do último seu aniversário, posterior ao seu último aniversário. Dentre eles, quais são? É se houve, vai consultar a base do SUS, se ele foi registro de vacinação. Ou seja, a partir do momento que o INSS tem esses dados aqui no sistema, não haverá necessidade de que essa pessoa vai novamente a uma agência bancária ou no próprio INSS para comprovar a vida, sendo que nós temos todos esses dados aqui no sistema. Por exemplo, a presença dessa pessoa nos 10 meses anteriores a um banco também vale? Isso, a pessoa recebe mensalmente pelo sistema de biometria. Não justifica nós, da Previdência, cobrarmos prova de vida dessa pessoa. Mensalmente ela está comprovando a vida dela. Se ela é atendida em outros órgãos que têm esse controle de acesso, de certificação, também não haverá necessidade. Em último caso, depois dessa varredura no sistema, caso não encontre nenhum ato dessa pessoa, aí sim o INSS vai identificar essas pessoas, na medida do possível vai encaminhar o servidor para que faça essa comprovação biométrica lá na residência da pessoa, sem necessidade de ela deslocar uma agência bancária ou uma agência do INSS. Isso também vai valer, por exemplo, para aqueles que são acamados, que não tem condições de ir, ele não vai nem a banco mais, não vai a lugar nenhum que dê esse rastreio ali das informações dele, da biometria. Então vai valer para esse tipo de pessoa, está recebendo então o funcionário do INSS para confirmar a vida dele. Isso, qualquer pessoa que recebe, no Brasil somos aproximadamente 30 milhões e 400 mil de segurados que recebem benefícios previdenciários e assistenciais. Lembrando que se caso não encontrar atos dessa pessoa no sistema para que possa fazer essa validação da prova de vida, aí nesse caso será encaminhado um servidor até a residência, ou utilizarmos de empresas parceiras, correios, dentre outras, as instituições bancárias para que identifique essa pessoa na residência e nós validamos essa prova de vida aqui no sistema e com isso o segurado receberá os seus benefícios normalmente até o resto de sua vida. Silvia, alguma pergunta? Na verdade eu vou intercalar aqui também, a gente tem uma participação, pede para o nosso entrevistado também ficar participando, Ariane, eu já volto com vocês. Porque eu tenho aqui comigo a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Amelina Prado, seja bem-vinda minha querida, tudo bem com você? Boa tarde Silvia, satisfação falar com você. Satisfação é toda nossa aqui do Balanço Geral. Meu anjo, é o seguinte, a gente sabe que existe fraude no INSS, infelizmente, contra o Instituto, em todo canto do Brasil. Mas como que o cidadão de bem vai fazer valer o seu direito a partir de agora? Bom, a gente sabe que vários são os tipos de fraudes e de golpes que tem tido, né, relacionados à previdência social, principalmente nesse período em que o acesso à internet, o acesso aos aplicativos, como o do meu INSS, o segurado tem um acesso muito mais facilitado dentro da sua própria casa. Então, os golpes, consequentemente, também, eles mudam, né, de características. Então, o que a gente pode orientar o segurado com relação a esse tipo de situação é que ele não confie em mensagens de texto, mensagens de WhatsApp, telefonemas das pessoas se auto-intitulando como da Previdência, algum funcionário da Previdência. Caso haja um mínimo de dúvida, a gente pede para que essas pessoas entrem em contato pelo telefone oficial da Previdência, que é o 135, que ele funciona de segunda a sábado. Então, essas pessoas, caso elas tenham alguma dúvida com relação a essas informações, elas podem também acessar o aplicativo do meu INSS para confirmar qualquer informação ali, a veracidade de cada uma delas. Doutor, a gente está falando, né, de milhares e falando de Brasil, milhões de pessoas muito carentes, muito humildes, que são dependentes do INSS. Você acredita também que deve haver uma co-participação do governo, tanto, no caso aqui, o Estado, quanto o governo federal, para fazer mesmo essa informação chegar até as pessoas? Tem pessoas, nesse momento, que não estão assistindo o nosso programa, que precisam que essa informação seja válida e chegue até eles. Exatamente. É uma proposta por intermédio dessa portaria que já deveria ter sido feita há algum tempo, mas a gente vê uma insuficiência de informação da sociedade de uma forma geral. Uma informação como essa, as pessoas, elas não têm um acesso direto pela Previdência, a não ser que elas acessem, a não ser que elas liguem. Então, o canal de comunicação principal seria realmente a mídia, televisões e jornais, de uma forma geral. A maioria dessas pessoas, o que a gente fala, é que muita gente não tem acesso, muita gente mora, não tem nem acesso à telecomunicação. Então, essas pessoas, elas vão, vai demandar um tempo, tá, Silvia, para que todo mundo seja comunicado dessa mudança substancial, porque realmente as pessoas, até então, elas tinham um prazo para poder fazer essa prova de vida, tá, nas agências bancárias, mas a partir de agora, elas vão estar dispensadas disso. Então, eu entendo que a informação, ela tem que ser dada de forma ampla, mas algumas pessoas, infelizmente, não vão ser alcançadas por essa informação. Então, talvez, elas vão se deparar com essa informação no momento em que ela for na agência bancária e descobrir que ela não precisa mais fazer essa prova de vida. E eu pensei exatamente sobre isso, porque, gente, o idoso é custoso, né? A gente sabe quando a gente vai ficando mais velho, a gente é dono de si, né? A gente que comanda tudo, sempre mandou. E depois de idoso, então, aí que a gente quer mandar mesmo, e manda mesmo, né? A gente manda a nossa própria vida. Eu acho que deveria, assim como a senhora disse, você, perdão pela sua idade, mas, senhora, com todo respeito, deveria haver, porque vai acontecer muitas pessoas levando aquelas pessoas acamadas ali em seus veículos com muita dificuldade até uma agência ir lá receber uma informação. Eu já acredito que, por ter o endereço dessas pessoas, porque tem ficha cadastral de todo mundo, essa informação tinha que chegar até a casa dessas pessoas dos dependentes. O ideal seria que a Previdência, ela encaminhasse via carta de correios, porque muitas das pessoas, elas, a gente tem, a gente sabe que tem o aplicativo do meu INSS, a pessoa baixando o aplicativo pelo celular, ela consegue ter acesso à maior parte das informações, mas, infelizmente, não é o que acontece. Então, o ideal seria realmente a Previdência, ela comunicar todos esses segurados, que são milhões de segurados que estão sendo atingidos por essa nova regra, por via correios, que é o que acontece quando a pessoa recebe uma comunicação de uma concessão de benefícios, por exemplo. Ela vai receber essa carta na residência dela. Então, o ideal seria que ela realmente recebesse esse comunicado de tanta importância, dessa mesma forma. Meu amor, você está maravilhosa aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, com esses olhos aqui estatalados, verdinhos, verdinhos. Obrigada pela sua participação. E que o governo federal, que gasta tanto com mídia nacional, falando do seu governo, que seja agora, então, uma mídia direcionada a essas pessoas. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Muito obrigada, Silvia. Tenha uma boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde para você. Vamos voltar com a Ariane, por favor, que ela está também com especialista aqui. Ariane, eu fico feliz, porque a gente, como disse aqui no início do programa, quantas cenas lamentáveis, humilhantes, nós já noticiamos aqui no Balanço Geral? Exatamente, Silvia. Então, vamos voltar aqui. Essa pergunta que você fez aí no estúdio, eu vou passar até para o Gilson, porque Gilson, como muito bem colocado pela Silvia lá, ela disse que não é todo mundo que está assistindo o nosso programa agora. Então, como esses 35 milhões, né, de 30 a 35 milhões de beneficiários vão ficar sabendo que daqui para frente eles não precisam mais comparecer pessoalmente até uma agência? É, nós temos a parceira que são vocês, televisões, que nos ajudam a divulgar essas informações. Lembrando que nosso, o aplicativo Meu INSS também será como ato, se a pessoa acessou nos últimos meses e essa pessoa tem um acesso ouro, tem um acesso bronze, prata e ouro. Com base no número de acesso, ele vai ganhando essas posições. Se ele for acesso ouro, também vai validar com base nesse acesso. Se ele receber o seu benefício através de biometria, junto à instituição financeira, vai validar também sem a presença dele em agência, da agência bancária ou até mesmo aqui na agência da Previdência Social. Lembrando que nós, só para você ter uma ideia, o aplicativo Meu INSS, a pessoa tem acesso de qualquer local e acessamos mensalmente, são aproximadamente de 40 milhões de acesso mensal em busca de serviços e benefícios da Previdência Social e lá já vai ter essa prova, esse resultado da prova, se ele já foi feito essa prova de vida dele ou não. Não, mas eu quero saber o seguinte, como ele vai saber que ele não precisa ir pessoalmente, no caso de uma pessoa acamada, que é uma pessoa mais difícil, acima de 80 anos também, como que ele sabe que ele não precisa mais estar presencialmente para poder provar que está vivo? Nesse primeiro momento, já está suspensos os procedimentos de bloqueio, suspensão de benefícios até 31 de dezembro de 2022. Esse prazo que o INSS está para identificar essas pessoas, que não foi encontrado atos de registro no sistema, seja na base do governo federal, na base do governo estadual e municipal, bem como serviço de saúde público e instituições conveniadas, se não teve consulta, não teve programas de vacina para aquela pessoa, identificará realmente essa pessoa que precisa fazer essa prova de vida de forma com a identificação, mas aí o INSS, identificando essas pessoas, nós temos endereço, temos telefone, nós encaminharemos o servidor, caso ainda não exista dados dela no sistema para que possa validar a prova de vida. Agora sim, obrigada, viu Gilson, pela sua participação. É isso então, telespectador que faz parte do programa de beneficiários do INSS. Em 2022, aqueles que já estão recebendo, que estão indo a agências bancárias, isso já está valendo como a prova de vida. E os outros vão receber, em caso de não encontrar nada no sistema, eles vão receber a visita ou com parceria dos Correios ou de algum servidor mesmo do INSS.